E essa é uma dúvida comum que não deveria desistir, gente. Quando vocês forem trabalhar com higiene ocupacional, a avaliação qualitativa está no DNA do higienista ocupacional. Todo mundo que trabalha com higiene ocupacional, que domina os agentes químicos, que já trabalha há muito tempo com isso, que tem esse domínio, já sabe que deve fazer avaliação qualitativa a todo momento. A avaliação qualitativa é o grande trunfo do higienista ocupacional, principalmente o higienista ocupacional que é valorizado, o higienista ocupacional que tem espaço no mercado, que as empresas buscam e correm atrás dele. O higienista ocupacional que sabe fazer avaliação qualitativa é um profissional diferenciado nesse mercado. E o que eu quero chamar essa atenção para você sobre isso? Porque essa dúvida ocasiona por causa de um fato importante, que é a nossa cultura de realizar medições. No Brasil, principalmente, onde eu conheço majoritariamente, existe uma cultura de realizar medições muito grande. Então, a gente é meio que doutrinado a realizar avaliações quantitativas a todo custo. Muitas vezes, simplesmente, pela presença de um agente químico em um ambiente de trabalho e por aí vai. Só que esse não tem que ser o procedimento principal do higienista ocupacional. E eu já estou dando a resposta para vocês e a gente vai, inclusive, trazer normativas para isso, processos que vocês têm que fazer, e como fazer essas avaliações qualitativas e tudo mais. Quando eu estou falando, voltando ao tema, a avaliação qualitativa, ela deve proceder, preceder, né? Preceder todas as avaliações quantitativas que são realizadas no ambiente de trabalho. Por quê? Uma pergunta também que é comum chegar para mim é, Leandro, quando que eu faço uma avaliação quantitativa de um agente químico? Quando que eu faço uma medição do agente químico? A resposta é simples. Eu tenho a resposta pronta para vocês. Quando que você faz uma medição? Quando você tem dúvida da exposição ocupacional. Toda vez que você tiver dúvida da exposição do trabalhador, você faz uma avaliação quantitativa. Essa é a regra principal. É assim que nós trabalhamos na higiene ocupacional. Então, se você tem dúvida das exposições ocupacionais, você tem que fazer uma avaliação quantitativa. Você vai a campo fazer mensuração, fazer medição e tudo mais, para que você tenha resultados, ou seja, buscar mais informações para que você tenha uma conclusão mais assertiva. E Leandro, aonde que está falando nisso? Aonde que eu tenho que falar de avaliação qualitativa? Isso já estava na antiga redação da NR9. Isso já existia quando a gente falava de PPRA. Mas agora, a partir de 2022, 2020, na verdade, com a entrada do PGR, e a nova revisão, a nova versão da NR9, isso está escancarado. Isso está claro, isso está cristalino lá. E aí, eu quero trazer esses pontos aqui para vocês, para a gente debater um pouquinho. Isso aqui, deixa eu compartilhar a minha tela com você, para que vocês possam ver essa questão. Então, eu estou trazendo aqui, a nossa NR9, para a gente debater um pouco sobre essa questão, as avaliações qualitativas. Aonde que fala que eu devo fazer e como eu devo fazer isso? Então, essa norma, ela vai estabelecer os critérios de avaliações dos agentes físicos, químicos e biológicos para o PGR. Ok? Então, vamos trazendo aqui, vamos ler um pouquinho dessa norma, que entrou em vigor em janeiro desse ano, de 2022. Vamos pegar aqui, principalmente, item 9.3. Aqui, se começa no item 9.3, a etapa de análise qualitativa, gente. Não está claro, escrito, com todas as palavras, mas aqui se começa a fazer uma abordagem de aonde que tem as avaliações qualitativas. E parece loucura, tem muita gente que não consegue enxergar isso aqui, porque às vezes não está preparado, não tem os conhecimentos necessários ainda para trabalhar com o higiene ocupacional. mas está aqui, identificação das exposições ocupacionais dos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, quando você vai fazer identificação dessas atividades, você começa a fazer avaliação qualitativa. Como? Você tem que fazer descrição de atividades, identificação do agente e das formas que ele se dispersa, possíveis lesões ou agravos da saúde relacionados às exposições identificadas, fatores determinantes da exposição, medidas de prevenção já existente e identificação dos grupos de trabalhadores. Isso aqui, pessoal, é o escopo, é o formato do nosso inventário de riscos. Isso aqui é o básico do básico do básico de algumas coisas que tem que ter um inventário de riscos. O inventário de produtos químicos, principalmente quando a gente trabalha com produtos químicos, ele traz o princípio do processo de reconhecimento de riscos. então eu estou até passando aqui em Palmas, eu estou com o pessoal aqui de uma grande empresa fazendo a capacitação deles para os processos deles aqui. É uma empresa muito grande e a gente está passando agora nessa parte de identificação de riscos, inventados e tudo mais e isso vai trazer para eles uma compreensão muito grande que vai mudar a chave para eles na hora de fazer reconhecimento de riscos. E vocês têm que ter essa ideia também, porque para a gente fazer uma avaliação qualitativa, ela já começa nesse item 9.3, que até muito tempo atrás, o que é muito louco que vocês têm que entender num primeiro momento é que essa parte de avaliação qualitativa era meio que algo que ficava sobre segredo de poucas pessoas que dominavam a área de higiene ocupacional e consequentemente sabiam fazer isso. Até muito tempo atrás isso sequer era divulgado, sequer era falado, mas quem já aplicava a higiene ocupacional, quem já trabalhava com higiene ocupacional, quem já fazia higiene ocupacional em alto nível, isso não era segredo da avaliação qualitativa, porque isso é algo que a gente já fazia isso antes do PGR. Então, isso é bom vocês terem em mente. Então, para vocês começarem a entender e vocês abrirem um pouco a cabeça de vocês, é isso aqui, o item 9.3 que começa a etapa de identificação de perigos. E aqui se começa o processo de avaliação qualitativa, que é levantamento de informações importantes que você precisa para fazer uma conclusão qualitativa, porque quando eu falo de risco, risco é um fator, é uma equação entre exposição versus toxicidade. Risco é isso, risco é a exposição versus toxicidade. Então, quando eu tenho essas situações de risco que é a exposição versus toxicidade, eu tenho que levar em consideração, tenho que entender como são as atividades desse trabalhador, como são os usos, a manipulação do produto químico, eu tenho que entender na hora que vocês tiverem a capacidade, quem é aluno do método da Galface vai lembrar lá na faixa amarela, Ricardo, Max, não vão me deixar mentir, quando eu mostro para vocês aqueles diagramas de formas de exposição que os produtos químicos podem gerar no ambiente de trabalho e isso abre a mente de vocês para ter segurança na hora de reconhecer risco, porque eu tenho que entender as formas e como podem ocorrer as possíveis expulsões ocupacionais no ambiente de trabalho. Então, a identificação do agente e as formas que ele se dispersa no ambiente é fundamental para que nós possamos literalmente ter um entendimento dessas exposições e aqui eu bato na tecla de novo, o seu processo de reconhecimento de riscos começa aqui, nesse exato momento, identificando essas informações. Para eu fazer uma avaliação da toxicidade do agente, saber qual que é o risco de exposição, eu tenho que fazer um levantamento de quais são as doenças ocupacionais, quais são os danos, quais são as lesões que a exposição a esse produto químico pode gerar. Eu preciso entender isso, eu preciso ter uma noção disso, eu preciso ter essa compreensão para que eu possa ter conclusões assertivas para na hora de fazer as minhas identificações de risco. Tenham isso em mente, isso aqui é fundamental, está fazendo sentido isso que eu estou falando com vocês? falando com vocês?